Eduardo Ferreira, diretor adjunto de futebol do Corinthians, a quem eu agradeço a presença aqui no Seleção Esporte TV, no dia de jogo, atendendo a gente aqui com exclusividade. E a primeira pergunta, Edu, já é uma notícia para o torcedor do Corinthians. A gente tem a parcial de pouco mais de 36 mil, já bateu 40? Obrigado, boa tarde, Edu. Obrigado, boa tarde a todos vocês. Estamos chegando perto de 40 mil. Temos ainda alguns ingressos na bilheteria, para quem está pensando em ir ao estádio, é um bom jogo para estar acompanhando hoje de perto. A bilheteria vai funcionar normal até a hora do jogo. Então, ainda tem ingressos, a gente espera chegar perto ou bater o recorde hoje ainda. 47 mil foram colocados à disposição, juntando com a torcida também colombiana, que promete ter aí alguns torcedores ali na Arena do Corinthians. Ô Edu, esse adversário do Santa Fé, vocês também entendem que é o adversário se ganhar hoje o jogo, já para encaminhar a classificação? A diretoria também entende isso? É um jogo importante, é um jogo difícil, como foi o primeiro jogo contra o Cobressal. Lógico que, como a gente teve a primeira vitória já lá no Chile, fazendo mais três pontos hoje, se dá um grande passo para isso. Mas nós estamos pensando em jogo a jogo, passo a passo, para estar somando o maior número possível de pontos, para ficar em uma classificação muito boa no final dessa primeira fase. Então, a gente espera fazer uma boa partida e que possa somar mais três pontos. Você, como diretor, que transita aqui no Corinthians há muitos anos, hoje pela manhã eu estava aqui fazendo o meu plantãozinho aqui na porta do CT e pude conversar com o Guilherme Arana. E ele veio falar comigo e eu perguntei para ele, fica chateado de ficar fora de um jogo desse? Ele que vem jogando como titular, ele me deu uma resposta até surpreendente. Ele falou, pelo contrário, não tem essa de ficar chateado, de fazer bico, eu sei que é um jogo cascudo, o Wendel tem mais experiência. Isso prova que o Tite tem o time na mão, tem o elenco na mão. Como é que a diretoria vê isso de ter esse treinador que é tão elogiado hoje e ter essa relação com os jogadores, Edu? Sim. O Arana está ficando fora da relação, que a Libertadores é diferente do Paulista e do Campeonato Brasileiro, onde podem ficar, você pode estar relacionando e levando para o banco até dez atletas. Na Libertadores são apenas seis atletas. Então, a opção do treinador junto com a comissão técnica e aqui, como você mesmo falou, todos os atletas, desde o ano passado, esse ano, está se repetindo isso, todos entendem o trabalho que temos que fazer em equipe. Uma hora entra um, outra hora entra outro, ou seja, no decorrer do ano, todos vão ter essa presença, todos vão ter oportunidade de jogar. Até mesmo que, às vezes, tem momentos de lesões, de cartões, momento de rodízio por parte médica ou física. Então, todos os atletas entendem muito bem isso, onde todos sabem que os 30, 35 atletas, um vai precisar do outro. E, como eu já falei, no decorrer do ano, todos vão jogar. O Marcelo, amigos, o Edu aqui está à disposição para as perguntas dos amigos. Já tem gente se posicionando. Quem pede, recebe. Quem se desloca, tem preferência, Sérgio Grossman. Bom, primeiro grande abraço aí para vocês dois, aí na arena. Eu queria dizer o seguinte, queria perguntar, esse painel de reconstrução do Corinthians, eu vi que houve, assim, um grande número de contratações lá na frente. Hoje, lá na frente, tem um monte de gente que está disputando. Veio também, e eu não vi, assim, um investimento muito grande na defesa e nos primeiros volantes, assim. Veio o Williams, não é? Veio o Balbuena, que é um ótimo jogador. Mas, em relação à quantidade de jogadores que a gente tem lá na frente, não foi feito isso. Isso é uma determinação própria do Tite, que acha que com o que já tem nas laterais, por exemplo, já basta. Ou a diretoria entra também nessa conversa, olhando o mercado? Jardim, primeiro, um grande abraço a você. Prazer estar participando junto com você do programa. Na verdade, nós montamos o planejamento em cima dos jogadores que foram saindo. Na medida que foi perdendo o jogador, foi repondo a mesma posição. Só pra te lembrar, o Balbuena é um zagueiro que você lembrou bem e também trouxemos o Wilson. Quando saiu o Edu Dracena, nós logo trouxemos o Wilson. E pra volante, quando nós perdemos o Ralf, veio essa questão do Williams de estar fazendo essa parte de volante. Até mesmo que o Rodriguinho, ano passado, e repetiu agora esse último jogo, ele se encaixou, ele vem se encaixando bem naquela função de segundo volante, o terceiro homem do meio de campo. Ou seja, pra estar dividindo, revezando com o Elias. E pro ataque, como todos sabem, como você mesmo falou, veio algo a mais. Devido também ter perdido Jadson, Renato, Vagnelov. Ou seja, praticamente ficou seis por meia dúzia. O que saiu foi... já tivemos reposições pra essas peças. E a gente espera, a gente pede um pouco de tranquilidade pro torcedor, que ele pode confiar que jogo a jogo, dia a dia, o time vai evoluir, vai se encaixar cada vez mais. E mais um tempo aí, um mês, dois meses, o que seja, a gente espera estar com o time mais forte, o elenco mais... o elenco mais... como se diz. Com o elenco trabalhando mais junto. Cada um com essa intimidade, sabendo onde um joga, outro passa, onde toca o praquê, enfim. Então a gente pede um pouco de paciência, mas já estamos mostrando, acho que é um bom futebol, por ser... devido ao começo de ano, por tudo que aconteceu, nessa mudança toda da equipe. Mas vamos torcer hoje à noite, você sei que vai estar junto lá. E vamos em frente. O Eduardo, depois dessa experiência desagradável com a China, esses novos contratos com esses novos jogadores, teve alguma mudança em relação aos contratos anteriores, para preservar mais esses jogadores? Aumento da multa, por exemplo? Aumento da multa, eu sei que o Felipe, vocês compraram uma parte do passe, teve alguma modificação importante para tentar preservar melhor esse elenco agora? Olha, alguns jogadores do elenco têm multas mais altas, outras menores. Já vinha ocorrendo isso. Estamos sim atentos a isso, estamos melhorando essa parte, aumentando essa parte de multa. Mas é bom te frisar aqui que chega um momento que vem uma proposta, como veio da China, de jogadores ganhando um milhão, um milhão e meio, até dois. Ou seja, três, cinco, dez vezes mais do que ele ganhava aqui, não existe multa que você consegue segurar. É uma situação complicada para você chegar para o atleta e falar, não, você não vai ganhar seis vezes mais, você não vai garantir sua vida agora, você vai ficar aqui. Então você tem que ser, às vezes, entender, fazer esse meio de campo, entender um pouco o lado do atleta, o lado do ser humano também. Como às vezes também o atleta tem que entender um pouco o lado do clube. Como houve casos também, o atleta ficou aqui. Nós sentamos numa sala, conversamos, o atleta acabou ficando aqui. Então é algo que a gente está se preocupado assim, está se preocupando com essa multa, mas não é uma garantia. Não tem como a gente falar que isso é uma garantia, que não é uma garantia. É algo a mais, melhora, mas não tem garantia alguma. André Hernan, encerramos com você. É isso, fechar aqui, finalizar, fazer algumas perguntas que o torcedor questiona a gente. Primeiro, o Luca fica, vai ser renovado o contrato dele. E a questão do patrocinador Master, Corinthians, vai repor alguém à altura, assim, para estampar a camisa e ter o dinheiro em caixa? O Luca, nós estamos conversando já com o seu agente, com o clube. A gente espera que nos próximos dias, mais tardar algumas semanas, a gente chegue em um fator positivo para estar contratando ele em definitivo. Está perto, né? Não sei se está perto, não posso falar se está perto ou está longe. Está em conversas preliminares. Não dá para falar se está perto, se está quente ou está frio. Parte do patrocinador, uma pergunta que poderia responder melhor é o marketing. Mas eu sei, não sei detalhes, mas eu sei que temos algo avançado sim para a camisa. E eu espero também que nos próximos dias, o Departamento de Marketing, junto com o presidente, possa anunciar. Edu, obrigado. Boa sorte hoje na arena. Obrigado, boa tarde. Valeu por atender a gente aqui com exclusividade no Sport TV. Valeu, bye.